Olá meninas e meninas do meu canal no YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever, dar like e compartilhar com os amigos E hoje nós vamos fazer uma receitinha de wrap 10 de cone e pizza Então vamos lá para os ingredientes A gente vai precisar de um wrap 10, eu comprei o original, tá? Que eu acho mais suculento do que o outro Vamos precisar também de azeite para untar a forma Regueijão cremoso, uma fatia de mussarela e outra de cheddar Tomate e cebola Então vamos lá para essa receitinha super fácil Vamos começar pela montagem do cone, tá? É o seguinte, a gente vai dobrar essa tortilha ao meio, tá? Você mede aí direitinho Marca, abre E aí a gente agora vai cortar, ó, ela até a metade Assim, dessa forma, tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar o queijo cremoso aqui, tá? Então a gente espalha bem Aqui, ó Pronto E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma das pontas, tá? E aí a gente vai, ó, enrolando Para formar nosso cóleo Dessa forma aqui E pronto, a gente montou o nosso cóleo Tá? Agora a gente vai deixar reservado Eu sempre faço uma pontinha aqui, dou uma apertada para poder não vazar o recheio, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui no triturador Vou colocar aqui, ó O tomate E a cebola Para fazer tipo uma vinagrete, tá? Seca mesmo, tá? Não vou nem utilizar o... O... Não vou nem utilizar o azeite E aí eu vou triturar Deixar bem picadinho, importante, tá? Que dá a maior diferença no sabor, tá? Pronto Pronto, tá lá Fica assim, ó E agora nós vamos colocar nosso recheio, tá, gente? Tem gente que vai gostar de botar calabresa Tem gente que vai gostar de botar frango Mas eu não como carne Então o meu só vai queijos e verduras e vegetais e afins, tá? Então vamos lá Agora vamos para a montagem do nosso cóleo Primeiro eu vou começar com a... Deixa eu botar esse aqui Porque esse aqui foi uma sobrinha E aí para a gente não desperdiçar nada Tá Aí agora eu vou botar primeiro o queijo cheddar Tá? Que é mais maleável do que mussarela E agora eu vou colocar o queijo mussarela, ó Você vê que a gente, ó Só aperta assim, ó Para dentro E já está recheadão, tá vendo? Agora como esse cone ficou mais apertadinho Eu vou colocar o nosso recheio Aqui da nossa vinagrete E vou colocar por cima, tá? Eu aconselho vocês a colocar por cima também Um pouquinho de orégano, tá? É porque eu não tenho Então eu não coloquei, ok? Aí agora Nós vamos Pegar nosso azeite Botar aqui um filozinho de azeite E com o auxílio de um papel toado A gente vai Espalhar a moda de untar a nossa forma Tá? E lembrando que ao tempo que a gente está fazendo isso aqui O nosso forno também Ele já está pré-aquecido A 200 graus, tá? Pelo menos uns 15 minutinhos Que é o tempo também que vai ficar O nosso wrap lá dentro do forno Não deixa de untar, tá, galera? E aí agora A gente vai encostar nossos cones aqui Deixa eu botar um pouquinho mais de recheio E aí Eles já estão bem pesadinhos Aqui E assim a gente vai Pronto Agora deixa eu só apertar aqui o fundinho de algum deles, tá? Que é pra não sair o recheio E agora Eu vou levar ao forno E assim que estiver pronto Eu volto pra poder mostrar pra vocês Então, galerinha Voltamos Já tiramos o nosso wrap do forno E, ó Agora eu consigo aqui De uma espátula E um garfo, ó Que eles estão muito quentes Eu vou estar passando aqui pra esse prato Ó Todos os nossos quatro wraps que eu montei Ó Ele fica bem assadinho assim É uma delícia O queijinho derretendo Com aquela vinagretezinha que a gente fez, ó Nenhum deles vazutas Isso que é importante do nosso cone E agora É só a gente se deliciar, na verdade Agora é a hora de experimentar nosso wrap Muito bom Muito, muito bom E aí, orégano e azeite é a gosto Espero que vocês tenham gostado Dê like, compartilha, se inscreva no canal Não esqueça de ativar o sininho de notificações Para receber mais vídeos E até o próximo vídeo E aí, de fato Não esqueça de ativar o sininho de notificações